A produção total dos cafés do Brasil foi estimada em um volume físico equivalente a 54 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos para a safra 2023. A estimativa inclui cerca de 38 milhões de sacas de café arábica, que equivalem a quase 70% da produção nacional e aproximadamente 17 milhões de sacas de café conilon e robusta, que correspondem por cerca de 30% da safra nacional total. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A balança comercial do agronegócio paulista apresentou superávit de 6 bilhões de dólares nos primeiros quatro meses deste ano, o que corresponde a um aumento de 4% em comparação com o igual período do ano passado. Nos primeiros quatro meses de 2023, a exportação do agronegócio do estado de São Paulo foi de 7,7 bilhões de dólares, aumento de 4,3% ante igual período de 2022. Já as importações do primeiro quadrimestre do ano foram de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, crescimento de 5,5% comparado ao ano anterior. O levantamento é do Instituto de Economia Agrícola. Os preços do arroz em casca estão em queda no mercado sul-riograndense, com baixas em praticamente todos os dias de maio. De acordo com o levantamento do CPEA, esse contexto está atrelado à necessidade de caixa de produtores, à menor paridade de exportação e também da pressão de outras commodities, como soja e milho. A saca de 50 quilos fechou a R$ 82,83 no dia de ontem. No início do mês, o preço era de R$ 88,10.